Salve pessoal, eu falo aqui pelo Sinazec, que é o sindicato dos trabalhadores da educação federal e esse governo, a gente tem que dizer e tem que dizer cada vez mais alto que é um governo de morte Bolsonaro mata cada vez que ele abre a boca, cada vez que ele acima o papel, cada vez que ele respira ele mata e não mata só por incompetência, não mata só por disparo, mata por projeto, fora Bolsonaro ele mata por projeto, ele mata por um projeto de país que é onde os trabalhadores e as trabalhadoras não existem a não ser como no idioma, falando da educação que é um lugar que eu conheço, esse ano foram 5 bilhões, gente, de corte 5 bilhões enquanto os professores e os estudantes estão tentando sobreviver com o ensino remoto, estão tentando aprender alguma coisa, estão tentando se emancipar os professores adoeceram e o Bolsonaro, o que ele fez? Entrou na justiça para não pagar acesso à internet para os alunos da escola pública eles não só não moveram uma unha para auxiliar, como eles entraram na justiça para não fazer isso é esse governo que a gente tem, que um ministro da educação acha que tem muita universidade no país que pobre não tem que fazer universidade não, pobre tem que trabalhar ele acha que pessoas com deficiência, que crianças com problemas cognitivos atrapalham na escola ele tem a cara de pau de dizer uma coisa dessas a gente viu a cada dia desse governo passar um trator por cima de tudo que a gente conquistou com muita luta, com sofrimento, com lágrima, com sangue a gente viu isso todo dia e a gente não quer mais a gente quer essa gente no lixo da história, que é para onde eles têm que ir por isso Bolsonaro, nunca mais!